Este é o Tiago. Tiago é representante comercial e está sempre viajando, visitando clientes, fechando negócios. É nisso que o Tiago é bom. Para isso, o Tiago gera várias despesas e passa horas e horas correndo atrás das notinhas que estão pedidas e preenchendo planilhas enormes para solicitar reembolso. Isso quando ele não pede a notinha e tem que pagar do próprio bolso. Do outro lado tem a Ana, responsável financeira da empresa do Tiago. No final do mês, ela tem que cobrar todos os Tiagos para que enviem os relatórios de despesas para que ela consiga fazer a parte mais chata. Conferir planilha por planilha, olhar nota por nota para aprovar e pagar esses reembolsos. O João, diretor da empresa, assiste tudo e fica desesperado com o tanto de dinheiro que está perdendo nesse processo. Além de ter uma grande conta para pagar e não saber muito bem de onde vieram os gastos. Para resolver esse problema, aqui existe o Express. Agora o Tiago registra todas as despesas no app do Expresso na hora que elas acontecem e não precisa fazer mais nada. Nós criamos o relatório para ele. E a Ana agora tem uma plataforma web onde consegue gerenciar todos esses relatórios, criar fluxos de aprovação e classificar esses gastos. Além de não ter mais um milhão de notinhas em cima da mesa. Ela e o João, diretor da empresa, têm uma visão muito mais gerencial das despesas. Faça um teste, automatize o seu processo de prestação de contas e diga adeus às planilhas. Expresso. Controle de despesas sem dor de cabeça.